Eu já não te vejo mais Eu te perdi de vista Mas você levou a paz Eu fiquei na pista Então me diz como é que faz Pra seguir em frente Então me diz como é que faz Pra esquecer da gente Pra matar a sede do teu beijo E encontrar a sombra do teu sol Segurar a barra do desejo E não chorar quando eu me vejo só Porque eu te amo Ainda que seja assim Eu amo Por dois Por você e por mim Não vem me falar que foi miragem Que eu inventei o que rolou Não vem me falar que foi bobagem O que a gente teve nunca foi amor Então me diz como é que faz Pra seguir em frente Então me diz como é que faz Pra esquecer da gente Pra esquecer da gente Pra matar a sede do teu beijo E encontrar a sombra do teu sol Segurar a barra do desejo E não chorar quando eu me vejo só Porque eu te amo Porque eu te amo Ainda que seja assim Eu amo Por dois Por você e por mim Eu amo Ainda que seja assim Eu amo Por dois Por dois Por você e por mim Ah, ah, ah